E aí galera do Napegada, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Vou falar só, fazer um feedback daquilo que nós vivemos cinco meses lá na Cacoalense, campeonato do primeiro ano, divisão do rondoniense, né? Assim, pra mim foi muito produtivo, porque eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa e passei por muita coisa, né? Em termos de esportividade, o campeonato foi, nós saímos nas quartas de finais, mas foi muito bom, o campeonato foi muito bom, eu conheci pessoas que fizeram com que eu pudesse crescer profissionalmente. Conheci o Rafael, que foi um goleiro que jogou no Fluminense, no Vasco, a gente aprendeu muito um com o outro, em termos de amizade, em termos de trabalho, a gente aprendeu muito. O Sávio, um goleiro também da Bahia, que ele tem 19 anos, também aprendemos muito com ele. Ele tinha vindo da Copa São Paulo Júnior, a gente trocou com muita ideia sobre trabalho, sobre condições de futuro pra ele. Então, foi muito produtivo o trabalho lá. Pena que nós não conseguimos chegar na final, mas faz parte do futebol, né? Mas, que assim, apesar que lá faz muito calor, mas gostei muito da estrutura que a cidade tem, Eriquenes, Porto Velho. Então, quer dizer assim, gostei muito do que eu vi. Não sei se eu voltaria pra lá, mas foi muito bom, foi muito produtivo. Nosso trabalho de cinco meses, trabalhamos bastante, vivemos muita coisa diferente, passamos por muita coisa e no final coroamos o nosso trabalho com muita dedicação, com muito empenho, com muita vontade. E foi esse nosso trabalho de cinco meses lá na União Cacoalense, em Rondônia, né? Quero agradecer a todos que participaram, a gente lá, os treinadores, aos jogadores, as comissões técnicas que nós passamos e os diretores. E que vocês, nosso canal, na pegada, que acompanhou os nossos trabalhos lá, tivemos vários trabalhos que nós passamos pra vocês, então foi muito bom. Muito obrigado, que vocês continuem nos prestigiando, e a gente, cada dia, a gente vai tentar mostrar mais trabalhos que a gente possa produzir, porque quando eu falo produzir, é porque os trabalhos que nós fazemos, o trabalho que eu procuro produzir pros meus goleiros, que eu procuro supor pros meus goleiros, são trabalhos que a gente pensa, repensa, e a gente produz trabalhos pra que eles possam cada vez crescer mais, beleza? Um abraço, você aí na pegada aí, não deixe de prestigiar a gente, falou? Um abraço, fica com Deus. It looks like you lost another one.